Olá, hoje é segunda-feira 15 de fevereiro, nós estamos direto da sessão da Câmara Municipal de Botucatu trazendo um pouco do trabalho dos vereadores e essa é a primeira gravação do vereador Marcelo Sleiman em primeiro mandato aqui para o direto da sessão. Vereador hoje na ordem do dia vai ser apreciado e votado um projeto da sua autoria, o primeiro projeto de 2021 e que pretende estimular a geração de empregos no Distrito Industrial aqui da nossa cidade. O que o senhor, o que te motivou e o que o senhor pretende com essa iniciativa? Boa noite Adriana, boa noite aos nossos telespectadores. Adriana, eu fui secretário de desenvolvimento do prefeito Pardini no primeiro ano da gestão em 2017 e na secretaria uma das nossas metas era gerar e fazer políticas públicas públicas de geração de primeiro emprego. Então eu tinha isso guardado e por que ele não foi levado à tona nesses últimos anos? Porque nós estávamos aguardando as obras do Distrito 4 e como as obras avançaram nos últimos dois anos e a perspectiva de que se entregue este ano, então é o momento ideal para que nós possamos alterar a lei e colocar como uma das metas das empresas que lá se instalarão a geração de dois postos de emprego por lote doado. Vamos explicar um pouquinho mais para nosso público, né? Já existe uma legislação que regulamenta que podem ser doados lotes para quem quiser se estabelecer lá. É isso, né? Explica aí o senhor mesmo que é autor da matéria. Perfeito. Existe uma lei de 2016 que regulamenta todas as atividades no Distrito 4. Entre os artigos da lei está um que prevê a geração de cinco postos de trabalho por lote doado. O Distrito 4 é o lado do Distrito 3, estão sendo realizadas neste momento obras de infraestrutura como posteamento e construção de galerias de águas pluviais. Todo o licenciamento junto a CETESB já foi feito, então em breve nós teremos a recepção das empresas que desejarem se instalar no Distrito 4. E para isso a gente colocou esse projeto em votação hoje para que as empresas já tomem conhecimento que além de cinco empregos previstos em 2016, na legislação de 2016, deverão gerar mais dois postos de primeiro emprego. Uma iniciativa que vem bem a calhar nesse momento de crise, inclusive gerado pela pandemia, né vereador? O senhor tem mais um tempinho, se quiser comentar aí. Com certeza. Adriana, como todos sabem, eu fui professor de ensino superior por 17 anos. A grande tristeza do professor de último ano é quando aluno se forma e fala, e agora, eu vou fazer o quê? Em Botucatu, hoje, em média, nós colocamos mil alunos com formação universitária no mercado de trabalho. É lógico que nós não vamos atender a todos, mas é uma sementinha. E com essa legislatura que nós estamos iniciando em 2021, eu tenho a certeza que os demais vereadores, juntos, construiremos uma política pública efetiva de geração de empregos e renda na cidade e para o primeiro emprego. Existe, no Senado Federal, a tramitação de um projeto de lei do senador Irajá, de Tocantins, que se chama a Lei do Novo Primeiro Emprego no Brasil. Essa lei, ela não é imposta, não é impositiva. Vai caber ao empresário que contratar o primeiro emprego, ter deduções fiscais, como fundo de garantia e previdência social. Não é o nosso caso aqui. Nosso caso, nós resolvemos apresentar esse projeto agora, tendo em vista a evolução das obras no Distrito 4. E aí, sim, será impositivo. E aí, então, só para ficar bem claro, né? Hoje os vereadores vão apreciar, devem votar ainda hoje, essa alteração na lei. Sua expectativa é que seja aprovada unânime? Sim, minha expectativa é que seja aprovada unânime, tá? É uma sinalização da Câmara Municipal que passa agora a pensar em políticas públicas de geração emprego e renda e o primeiro emprego. Obrigada, vereador Marcelo Sleiman. Eu sou Adriana Ribeiro. Estamos direto da sessão. E aí, eu sou Adriana Ribeiro.